É rapaziada, acho que hoje finalmente chegou o tão sonhado e grandioso dia O dia em que Joãozinho despertará mais uma fruta Infelizmente não será a String, porque String não pode ter Não será a Flame, porque a Flame eu não quis escolher Mas eu estou com a Ice e mano, vocês já estão vendo, eu não vou ficar dando charme não Mano, a fruta da rodada é a Ice, por quê? Porque foi só que eu sorteei, mano Eu fiz o desafio, né, que inclusive vocês não viram, vão lá ver Onde eu derrotei todos os bosses e mano, eu... E mano, eu vou lá, né, cês tá ligado, cês tá ligado onde que o pai vai, né Vou despertar a Ice, porque né mano, ninguém merece Despertar a Icezinha, fruta do amor, da felicidade Eu tenho algumas frutas aqui que dá pra eu comprar uns negocinhos e fazer outros Então tipo assim, né, vamos lá, né, despertar a preciosa, né meu guerreiro Vou usar as frutinhas pra pagar e nós ficamos felizes, pronto E mano, eu sei que talvez muita gente fique triste por não estar despertando a String Mas mano, qual que é a oportunidade pra despertar a String, eu vou despertar Podem ficar bem tranquilos então, mano Só vamos dar, deixa eu ativar aqui o negócio de novo É vermelho, azul, verde e azul Pronto, cheguei Bom, vamos lá, já comprar já o que? Gelo, pronto, já era, Vral na Diagonal Os malucos vai tudo ficar doido aqui, mano Eu só vou, eu só vou ir aqui e pronto, mano, depois quem não foi... Pronto, agora sim, agora começa a brincadeira Bom, o negócio é que se a gente for rapidinho, mano A gente consegue muita coisa... Nossa, os caras tá tudo de... De Buda, mano Caramba, velho Caramba, mano, dois caras de Buda, velho Não passa o negócio rapidinho, mano Porque pra quem não sabe, gente, Buda é a melhor fruta pra você ir ride, tá ligado? Além de ter muita vida, mano, dá bastante daninho, tá ligado? Nossa, eu já quase vou pra vala aqui Fui querer ficar brincando, já quase valei Vamos embora, vamos pro próximo O bom da Ice é que você nunca cai, né, velho? Mas mesmo se eu caísse, eu já tenho o... Já tenho minha raça, que é o do Sharkman, então, vlau, vlau Não, os caras... Os caras querem... Os caras querem fazer tudo sozinho, mano Os caras querem fazer tudo sozinho, não Ah, tá, que eu vou deixar fazer tudo sozinho Ih, caiu na vala Já toma do choquito Deixa eu colocar a... A capa... E, mano, muitos de vocês falaram Que era pra mim trocar a capa, então eu vou trocar Podem ficar bem tranquilos, porque eu sei que vai ter gente que vai falar João, pelo amor de Deus, tira essa capa véia Eu vou tirar Então, vambora Vambora Velocidade Cara, eu tava pensando Será que Skypeano é bom pra Buda? Porque... Regenera mais, mas eu acho que os dois estão de Sharkman Os dois estão aqui, estão de Sharkman Estão da mesma raça que o papito aqui, mano Então vem Congelar tudo Daquele jeitão, ó Tem um vindo aqui Mano, eu tô vendo que... Ah! Tá de Ice Tá usando Ice Tem pote Deixa eu já jogar a raia aqui Já escurso Joga pra cima Beleza, mano Tudo certo Tudo na boa Tudo na paz Nossa senhora Foi longe, hein Ah! Tá achando que me dá dano E aí, meu querido? Nossa, tem hora que eles dão um socão na gente, mano Que dá dano, hein Vou falar nada não Mas dá dano, hein Mas faz parte, rapaziada Faz parte Vambora Larará Nossa, como faz falta um hack da observação, hein, mano Toma Toma Ih, errou, meu queridão Errou Beleza Vamos dando dano Cara, tá muito de boa, mano Tem dois Buda, tá ligado? Tipo, tá muito sussurro Toma 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 Ih, rapaz Tá, então eu vou jogar no 6 também Ah, sai fora Mano, os caras estão achando que eu sou uma criança indefesa, mano Os caras estão me deixando Tá me deixando nem ficar sozinho, mano Tá doido? Vamos pro próximo Eu não lembro se é do Ice Eu acho que tem essa aí e mais uma, mano Eu acho que é essa aí e mais uma Quase certeza Ou essa é a última Eu acho que essa é a última, hein Isso é muito bonita pra ser a A penúltima Essa é muito bonita pra ser a penúltima Então, tipo assim, né Já tá ligado Caramba, me congelou, véi Deixa eu bater nele, né Porque, né Eu tenho que fazer a minha parte Nossa, já tá com a vida no amarelo, mano Tá pega Pô, os caras já devem estar tudo, tipo, esquematizado o rolê, velho Porque o outro ali, que tá ali Ele nem bateu no boss, mano Ele só tá focado nos outros Tipo assim Tá nem aí Os dois de Buda no boss E... E o outro, ele só tá focando em matar os NPC, véi Eu acho que os caras já tem É tudo esqueminha, ó Os caras não desfoca do boss não, mano É o boss até o final, mano Vamos lá Matou aqui Sucesso Acabou? Nossa, mano Que rápido Eu acho que foi a raid mais rápida Que eu já passei em toda a minha vida, mano Não é possível Então, ó Vamos lá É o primeiro É a primeira que a gente vai despertar 500 de fragmento E a habilidade Z Ai, meu Deus Nossa, pior que eu tô aqui, mano No café, véi Vou usar no Murilo Ih, rapaz Mudou Agora eu lanço a gelos Eu querendo me bater, esse doidão Vamos ver o que ele vai... O que ele falou Acho que ele não falou nada Jão Eu mesmo Caramba, mano Ficou muito bonito isso aqui, véi Cara, mas, mano Gostei do ataque Eu só tenho que ver se dá mais dano Bom Eu tinha que testar em alguém Um negócio Um negócio chamado Quadra Lendária Ué, mas eu não tenho Eu não tenho A que spawn, né Eu acho que talvez A gente não tá lembrando que eu tenho Mas, mano Deixa eu ver quanto de dano a gente consegue Lançar Deixa eu ver Não, não é esse aqui, não Nossa, arranca um dano, mano Tenebroso Ó, dois Zzão Já arranca metade da vida Bom, mas enfim Família A gente ainda precisa despertar mais algumas Ainda faltam três E ainda falta a movimentação Que eu não sei se vai ser mais um Então aí no caso seriam cinco Vamos ver como é que vai desenrolar isso daí E cara, vamos que vamos Que eu tô no hype E eu quero despertar esse negócio logo É, rapaziadinha Tamo aqui pra mais um E dessa vez eu quero ver qual que vai ser Qual que vai ser a segunda habilidade Que a gente vai desbloquear E é o F O F seria tipo O caminhar, não é? Pera aí Calma aí E agora? Como é que eu vou rapidão? Agora tem Pera, pera, pera Tá, como é que isso aqui funciona? Ué Ué, eu não tô conseguindo usar nada, mano Ah, beleza Eu acho que eu consegui bugar minha fruta, mano Eu não tô conseguindo fazer nada, véi Pera, vamos lá de novo Tá, beleza Nossa, eu consegui fazer algum bug Ah, agora sim, meu truto Agora sim Ninguém pegar mais o pai, mano Veloz como foguete Nham Ó Nossa, mano Eu não preciso parar com nada, véi Só aqui, ó Na verdade eu preciso, mano Tava achando que eu era o Barry Allen, véi Oxe, na verdade eu sou piquiço, mano E é isso aqui que eu consegui correr pela parede? É isso aqui, mano Muito bom, cara Ai, mano Que sensacional, cara Adorei, mano Agora a gente tem uma movimentação, meu parceiro A gente aumentou Nossa, olha isso aqui Ninguém pegou, não, ó Nossa, deixa eu ir embora Nossa, mano Mano, isso aqui é bom demais, véi Tá maluco, tá maluco, mano Adorei, velho Adorei Tô doido pra desbloquear as próximas É E assim nós desbloqueamos mais um, meus amigos Vamos embora Que a gente vai pegar o terceiro desbloqueio Que esse é 3 mil frag, mano Eu ainda tô com 11 Tá bacana, tá legal E, mano Ó, ó Ó O que que a gente mudou? O que que a gente pegou, rapaziada? Surto glacial Olha isso Olha isso, mano Tudo tá mudando a cor do gelo, tá ligado? Tá tudo ficando com esse gelo brilhantão, mano Então só vai ficar faltando o pássaro e a ultimate, mano Mas ó Nossa senhora Coisa mais linda, mano Mais linda, véi Ó Meu Deus do céu, velho Olha isso daqui, mano Dá muito dano, mano Ó Pêo Pêo Nossa, o negócio tá sumindo tudo, mano Que doideira Bom, mas, mano Ficou muito massa E eu quero terminar de desbloquear os dois que ainda faltam Mano, o negócio tá muito louco, velho O Mestre Khan Que é o João O Champs E o... O Guelzin Mano, os três estão de Buda E os três estão... Não, não Mas é um time que vai... Mano Eu nem dei tempo de matar os bichos, tá ligado? Tá indo muito rápido, velho Então ó Já vamos desbloquear o próximo E mano O C foi desbloqueado Pássaro de gelo Não existe mais Ainda tem oito mil de fragmentos Vai sobrar um pouquinho aí, mano Mas vamos dali Eu quero testar o pássaro, hein Tá Ok Cliquei no X sem querer Mas vamos lá, pássaro Eita, pega Nossa, mano O negócio é diferencioso agora, hein Nossa Mano Gostei, velho Gostei, mano Nossa Mano Eu quero muito ver o Ultimate, mano O Ultimate Eu falo que é o Ultimate o último Então, mano É o primeiro Mas, cara Eu quero ver, mano Deve ser muito, muito louco Eu tô ansioso E, velho Se eu vi Eu não lembro Então, vamos lá, rapaziada Vamos desbloquear Vamos pra última Se alguém tiver um money E partiu É, meus amigos A última A última Ela mesmo A última Custando seus cinco mil de fragmentos A gente vai sobrar quatro mil, mano Mas despertamos, velho Despertamos o zero absoluto, meu pai Está aqui em minhas mãos E eu irei desá-lo Mano, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Olha o combão do pai É, um combão no mato Mas a gente tem que lembrar Que eles são o quê? Que level? Nossa, tá até me dando solução São level mil e cem, mano Mas caramba, velho Ô, zero absoluto Cara, eu gostei muito desse Do dragão de gelo, cara Isso que é minha ice Não tá no máximo, rapaziada Eu acho que Eu não tenho nenhuma fruta Que tá no máximo A gente poderia colocar a ice No máximo, né? Ele me deu outra ice Outra ice Cadê? Cadê o Cia Beast? Calma aí Ah, mano Por que eu tô fazendo isso? Se eu agora patineto, meu parceiro? Ah, achei que o Cia era real, mano Mas não é, mano É fake, caramba, velho Agora pelo menos a gente, tipo assim Se locomove muito mais rápido E tem um dano muito mais da hora Obviamente, mano Eu quero continuar despertando as outras frutas A gente conseguiu aqui 4.600 Eu já até combinei meio que a rapaziada Da gente continuar farmando Porque, velho Isso vai ajudar demais Cara, eu quero despertar todas as frutas ainda Antes de dar a atualização Pra depois a gente conseguir virar a espada a Shima Nossa, que vai ser um negócio muito louco Porque, velho Se a gente terminar já tudo O negócio fica doido, entendeu? O negócio fica maluquinho E, cara Ficou uma... Agora sim, velho Imagina se eu tivesse de Mink Eu acho que se eu tivesse de Mink, mano Eu ia me locomover muito, 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 muito mais rápido Ainda tem a Light Que tem a movimentação muito rápida também Onde, tipo assim A velocidade da Light Tipo assim, mano Nem se compara E o bom da... 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 Parece que a gente também consegue meio que patinar na Terra, né, mano? A única coisa ruim de patinar na Terra É que a gente não consegue pular tanto Então, tipo assim É o único pulo que eu tenho é esse daqui Se não pular mais que isso Bla, blau, blau, blau Senhora, olha aí Nossa Senhora Bugaiana é tudo, velho Deixa eu tirar a capa, mano Que tinha um pessoal falando mal pra caramba da capa Então deixa eu tirar aqui, ó Cadê... Máscara... Óculos de cisne Pronto Aqui, ó Vou ficar no estilo Pronto Blau, 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 blau Aí, deixa eu pegar os baúzinhos também Nossa, podia vir um fist aqui, né, mano? E na loja não tem nada pra gente comprar Acho que nem a Light tem, mano Acho que tem a... A Flame Que é outra fruta que dá pra despertar Eu ainda não sei o que eu vou despertar Agora ficou restando poucas Deixa eu ver Tá dando pra girar? Ih, veio a Light Veio a Light, mano Caramba Pode ser a próxima, né? Porque eu tenho... É tipo assim As frutas que ainda faltam pra gente poder despertar É, eu já despertei terremoto Já despertei a Quake Já despertei a Rumble Agora, as que tão faltando Despertei a Ice também E ficou faltando A Flame A Dark A String E a Light Light, String Dark e Flame Isso mesmo, mano Tá faltando essas Onde a String é a mais cara Tem a Light também Que ela tem uma das melhores É... Locomoções Eu ainda não sei exatamente O que que eu vou fazer Se eu vou despertar ela Mano A Ice eu não vou despertar Mas tem a Gelo ali Que a gente pode comprar As duas únicas que não estão disponíveis São a Dark E a String Eu acredito que a String Vai ser a mais difícil E também a mais cara Porque pra despertar a String Por completo Custa exatamente 17.500 Então tipo assim É muita grana É muita grana Mas mano Feliz pra caramba Por ter conseguido, cara Os ataques são sensacionais Olha isso aqui, mano Mas o do Dragão Olha isso aqui Que sensacional Você joga Olha isso Vai ser tipo Mais ou menos assim Que eu acredito Que vai ser a Venom Quando ela vir No Update 15 E cara Não esperava mais do que isso Feliz pra caramba Só felicidade Só progresso A tremer Ah, vai vir em Chiver Mas mano Eu não vou lá Tô tranquilinho aqui na minha Agora eu não sei O que eu vou fazer Bom Pertei a Ice Feliz pra caramba E família É isso Eu espero que vocês tenham gostado Olha que cara Matei Ops Ele falou alguma coisa Vai vir FEC? Como assim FEC? Bora João A FEC nem anunciou Que vai abrir Cadê? Ah, ele quer Não, não Eu vou ter que Vou ter que tirar um PVP De coisa Eu vou ter que tirar um PVP Eu vou colocar Eu vou colocar as frutas aqui Então vamos Vai Vai, conta Vamos ver Que fruta que ele tá Eu nem sei que fruta que ele tá Só vamos Vamos embora Três Dois Quero ver o que ele vai fazer Tá, beleza Vou ir pra perto dele Tá correndo Toma Ah, eu tô sem meu Haki ainda Cadê ele? Ah, ele tá aqui Toma Desconecte Desconectei ele, mano Essa fruta me dá muito leg Mano Depois que eu congelo o cara Pela primeira vez Mano Pra sair disso aqui Meu filho É uma tortura total Jãozinho Deitou no gláiter Ai, ai Mas família É isso Mais um videozão top Pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou Likezinho E black Não foi pra você dessa vez Mano Eu quero ficar triste Mas é isso Mano Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fua Tchau